Quando surge o viver de imponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Bomba, 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 Mauro Betting falou do Marcelo, grande Marcelo lateral esquerdo e Felipe Coutinho, será? Já, já eu volto, hein? Roda a vinheta, DJ! Voltamos, galera, agora vou colocar para vocês aí o que o Mauro Betting falou do Marcelo e Felipe Coutinho. Fala aí, Mauro Betting. Ok, 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 vai, vai. A possibilidade de o Rafael Veiga ser vendido por 15 milhões e o Felipe Coutinho vir emprestado por um ano para ver se ele vai para a Copa do Mundo? O Palmeiras está de, adoro o termo, está monitorando o mercado, é maravilhoso, está com controle remoto no mercado. Não, não, isso aqui que eu estou falando. Não, 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 no Felipe Coutinho, talvez independente da questão do Veiga, o Felipe Coutinho é um cara que interessa para qualquer time do Brasil, na América do Sul. Tem a possibilidade de o Palmeiras pagar metade do salário dele e vir para o Palmeiras ficar essa temporada. Isso aí é declaração inteligente, Mauro. Qualquer grande jogador interessa para o time do Mundo. Não, 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 mas o Coutinho é, o Coutinho é óbvio, não, não, o Coutinho não está achando espaço num time que não está legal com a Barcelona. Vindo para o Brasil se recupera, está num time que está muito bem, pode jogar a Copa do Mundo. O Coutinho é legal. Agora, isso pode independer da situação do Veiga. O Veiga pode ser vendido vindo o Coutinho ou não, tá? A tendência é que o Palmeiras vai tentar brigar para manter o Veiga, né? Até pela, e de novo, até pela identidade gigantesca. Não, é para o Brasil, ninguém vai, até pode ter interesse, mas o Palmeiras não vai vender para um adversário direto. E está numa boa situação financeira ou confortável para o momento, para não vender. E o Coutinho é um interesse, sim. O Palmeiras é capaz de trazer o Marcelo lateral esquerdo e o Pedro do Flamengo. O Pedro já é bem mais difícil, mas quem quer o interesse... Aqui é programa de informação, o Pedro é bem mais difícil. Diz que com o Marcelo as conversas estão adiantadas. O Marcelo pode vir assim. Ele fica livre, o Marcelo, né? Voltamos, galera, agora que vocês já ouviram o Mauro Betting falando que o Palmeiras está monitorando Marcelo, Felipe Coutinho e Pedro. Olhem, agora sim. Agora é contratação e que coloca a camisa e para jogar, beleza? Deixe seus comentários aí no vídeo, beleza? Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado aos novos amigos. Muito obrigado de coração. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Amém?